A mulherada tá querendo fazer aquela festinha VIP lá em casa Ô mãe, e aí, legaliza, liberou, joga pra cima, venha A minha mãe tá encarnada que eu levo mulher pra casa Só é fim de semana que eu a gosto lá em casa Tem dinheiro pro motel e a coisa tá feia Entenda o meu lado, na rua dá problema Cê acha que eu dispenso uma topzinha Que me provocou na frente das amigas Então faça um pedido, ô mãe, ajuda eu Sem dinheiro pro motel, o que é que eu vou fazer? É uma questão de legaliza, ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada É uma questão de legaliza, ô legaliza o quê? Legaliza, vem, vem comigo assim, vem, vem É uma questão de legaliza, ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada pra dormir no meu abel Legaliza, ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada pra dormir no meu abel Corpo de empregada, aqui as paredes te balançam, neguinha Legaliza, eu sei que a minha mãe deixa A minha mãe tá encarnada que eu levo mulher pra casa Só é fim de semana que eu a gosto lá em casa Tem dinheiro pro motel e a coisa tá feia Entenda o meu lado, na rua dá problema Cê acha que eu dispenso uma topzinha Que me provocou na frente das amigas Então faça um pedido, ô mãe, ajuda eu Sem dinheiro pro motel, o que é que eu vou fazer? É uma questão de legaliza, ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada pra dormir no meu abel Legaliza, ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada pra dormir É uma questão de legaliza, ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada pra dormir no meu abel Legaliza, ô legaliza o quê? Legaliza a mulherada pra dormir no meu rapê DJ Michael Jonathan, de Gilberto, Minas Gerais Eita!